Para um cargo no judiciário, isso não é relevante. Se a pessoa é ideologicamente de um lado ou de outro, politicamente ou partidariamente de um lado ou de outro. O ministro do Supremo não tem partido, o ministro do Supremo não tem ideologia, o ministro do Supremo não tem lado político. Então, no momento que o presidente da República faz a indicação, é evidentemente que eu mudo a roupa que eu visto. E essa roupa hoje é em busca desse apoio do Senado. A roupa que, se eu mereço essa aprovação, é a roupa que eu vestirei sempre. Que independe de governo ou oposição. Então, é uma agenda intensa. A roupa que, se eu não me engano, é a roupa que eu vejo.